Nós começamos assim muito bem. É que hoje vendi só duas pulseras e uma mizanga. Meu, que que passo, os sauditas, hein? Hariam um estrago na Série B de Brasil, esses equipitos como o Grêmio, o Vasco, todos perderiam os sauditas. Aqui, em Pússio, eu tempo todo isso. É gente tirando sarro. E agora eu entendo por que os catares proíben a bebida. Aquelas pessoas... Camarones é outra seleção, amigo. Que dor é essa, Lédio? Bem, hermanos da Central da Copa. Alô, Escobar, Fred, Jojô Todinho. Alô, Suzana Vieira. O Fred vai te pegar. E hoje o que dor é essa? Começa com um antigo provérbio saudita que diz mais ou menos assim. Alfaúz Jair. Elfaúz é Alá. Al Argentini. Afdal Bekafir. Que quer dizer mais ou menos? Ganhar é bom. Mas ganhar da Argentina é muito melhor, amigo. Faça sua festa. Solta. Haja ao Corão, torcedor saudita. Ganhe as ruas de Riad. Respeitando as normas, é claro. Vista sua túnica. Arranque a porta de casa. Alessione. O Alessio Valença. E o craque Aledair. Mas faça sua festa. Vamos zoar. Vamos zoar. Me dá o rojão. Olha o meme aí, amigo. Solta o meme. Olha o rojão. Eu fico triste com uma notícia dessas. Vai se criando um clínico incrível. Alô. Mas vamos lá. Tá tudo de cabeça pra baixo no Grupo C. Companheiro Tite, eu sei como é a pressão de estar na frente do país. E todo o país quer que você libera a escalação. É, mas tem que botar o sicrano, tem que botar o fulano. É melhor, companheiro Tite, você ficar quieto. Porque qualquer coisa que você disser sobre a sua escalação, isso vai acabar irritando o mercado. Que o mercado vai só na perna com a sola da chuteira e alto. Por favor! Tipa! Cancela o partido da Argentina! Não vou descer. Não vou baixar. Não me vou baixar, boludo! Sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é! Tá tudo lá! E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá! Acessa lá! GE.globo. tem 운동 이해 para am calle a vocalização de notices. Tem uma cidade que se for Vielleicht, kova, mas que ela Pir stands,